Olá galera, aqui estão oito agora, eu enumerei 5, 6 e 6, 5, 6 e 7, oito agora, então aqui estão oito e eu falo o seguinte, a função inversa da função bijetora, então olha só, Sandro, o que ele quis dizer para mim com isso aqui? E ele fala em função bijetora, lembra? Dá uma olhadinha lá na aula e para que exista a inversa, a função tem que ser bijetora, se ela não for bijetora, não admite a inversa, beleza? Esse pequeno detalhe ainda. Outra coisa, lá eu comento para você também na aula, como se fosse eu sequer anotar o que você está vendo no vídeo. Ele está dizendo para mim que o domínio, o domínio da minha primeira função, ele tem que ser reais, é 7 menos 4, porque o menos 4 ia zerar o denominador, essa fração aqui ia ser um caso de impossibilidade, seria impossível, beleza? Uma função dos reais, exceto menos 4, lembra que aqui é meu x e aqui meu valor de y. Sandro, por que ele colocou essa restrição aqui para a minha imagem? Porque a minha imagem da função f de x, ela é o domínio da inversa, então quando eu achar a minha função inversa, essa restrição tem que prevalecer. Ah, Sandro, então no meu denominador, se eu substituir o x por 2, teria que zerar. Ah, Sandro, então só pode ser letra D ou C? Sim, né? Sim. Vamos ver? Vamos ver se a teoria é mentirosa, né? Vamos ver se a teoria é mentirosa. Vamos lá, definições aí. Vamos lá? Vamos achar a inversa. Então? Aonde for f de x, chamarei de x. E aonde for x, posso chamar de inversa ou de y. Você escolhe, na hora de você escrever no seu caderno, o que você sente mais seguro, o que não vai atrapalhar você. Tá? Eu estou acostumado a chamar de qualquer coisa aí. Então, fiz bastante exercício, então pratiquei bastante aí. Tá? Então, agora vamos multiplicar cruzado. Vamos lá? Vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou ter x que multiplica y. x e y. x que multiplica 4. 4x. Legal? É igual a 2y menos 3. Aqui tem 1 vezes 2y menos 3. 2y menos 3. Então, tudo que tiver y, vou passar para o primeiro membro, ou para o lado esquerdo da igualdade. E o que não tiver y, passarei para o segundo membro. Tá? Lembra? Quando você troca de lado, acontece o quê? Troca o sinal. Tá? Passando o 4 para cá, lembrando que eu posso escrever 4x menos 3, ou menos 3 menos 4x. Então, tu faz. Beleza? Vou escrever assim, por enquanto. Menos 3 menos 4x. Tranquilo? Belezinha? Vamos ver se eu tenho a opção dessa maneira aí. Tá? Colocando o y em evidência, eu vou ter x menos 2y. x menos 2 que multiplica y. Beleza? Vê se a evidência ali está correta. Menos 3 menos 4x. Eu quero y. Vou passar, eu divido. Eu vou ter y igual a menos 3 menos 4x sobre x menos 2. Se não tiver sinal, se não tiver essa opção assim, deve ter 4x mais 3 sobre 2 menos x. Que é a mesma função que é essa. Tá? Vai depender da maneira como você isolou aí no início. Então, vamos lá? Pior. Tem o que eu acabei de te falar. O que acontece? Se eu multiplicar aqui por menos 1, vou multiplicar aqui embaixo por menos 1. Então, a galera vai se alterar ali. Ó, menos vezes menos, mais 4x. Menos vezes menos, mais 3. Menos 2 vezes menos 1, 2. x vezes menos 1, menos x. Então, isso aí. A função é a mesma, são iguais. Tá? Então, que opção tem isso aí? Gabarito, letra C. Tá? C. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui na questão 9. Na questão 9, olha o que ele fala pra gente. A gente deu um gráfico. Considerando a função inversa F, cujo gráfico é visto acima, né? A função inversa de F, perdão. A função, cujo gráfico é visto acima. A lei que define a inversa, né? É. Então, é só. Beleza. Esse gráfico aqui define a função F. Define essa função aqui. Já tem essa característica. Sandro, você vai fazer igualzinho um sisteminha? Vai achar o coeficiente angular, tudo isso? Não, cara. Olha o que eu vou fazer. Eu gosto bastante de teoria. Ó, lembra? A reta trocou o eixo Y em 2. Esse cara aqui seria o quê? O coeficiente linear. O coeficiente linear? O termo independente de X. O B aqui. Ah, então minha função já tá ficando assim, já tem uma cara definida. Tá? Você poderia ver isso também se você pegasse. Que ponto é esse, Sandro? É o ponto X igual a zero, Y igual a 2. X zero vezes A, zero. 2 igual a B. Aí, a teoria. Por isso que quando você vê tocando ali, você já sabe que é o valor de B por causa dessa coisinha que aconteceu agora. Agora, já peguei esse ponto. Agora eu vou pegar esse ponto aqui, que tem a abscissa 3, ordenada 4. Ah, então quando meu X for 3, meu Y vai ser 4. Isso. 4 é igual a A vezes 3, mais 2. Vamos passar esse 2 para lá. 4 menos 2 é igual a 3A. Então, 2 é igual a 3A. Logo, A é igual a 2 terços. Então minha F de X é igual a 2 terços de X mais 2. Beleza? Posso deixar assim, ou se eu quiser melhorar ou não, se ela ser melhor, X é igual a... Vou repetir a fração e o seu denominador e multiplicar aqui. 3 vezes 2, 6. Beleza. Está aqui a minha função F. Agora eu vou tentar achar a sua inversa. A gente fala de fração inversa mesmo. Aonde é X eu chamo de Y. Aonde é X eu chamo de Y. Aonde é F de X eu chamo de quê? De X. Faz a troca. Então, X vai ser igual a 2 mais 6 sobre 3. Beleza? Então eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu tenho 2Y mais 6. Igual 3 vezes quem? O valor de X. Beleza? Vou escrever de uma coisa só, tá? Vou isolar Y, porque eu quero Y. Então, 2Y é igual a 3X menos 6. Y é igual a 3X menos 6 sobre 2. Se não tiver assim, provavelmente deve ter uma opção assim. 3X sobre 2 menos 3. Vamos ver? Ah, foi o que eu te falei. Está vendo? Ele preferiu escrever assim. Ele abriu isso aqui. Ele abriu assim. Y é igual a 3X sobre 2 menos 6 dividido por 2. Está vendo? Logo, minha função inversa é igual a 3X sobre 2 menos 3. Que opção tem isso, Sandro? Que opção tem isso? Que é a baritura C. Tá? C. Parece que é uma questãozinha da E.A. Essa questão aqui é uma questão da E.A. Um pouquinho antiga, de 2002, porém, assim. Vamos lá, vamos lá.